Fim de semana safado que eu passei na tua treta Prometeu mamadeira e fez vergonha a noite inteira Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Na frente da sua tropa tu gosta de se mostrar Mas essa causada a Ana Cléo vai espalhar Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Chegou na minha casa com essa amarrada de brabo Sai pra lá garoto com esse teu leitinho colhado Vou passar visão, hein? Vê se vê legal Vou caçar um novinho que porta leite integral Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? 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 Isso não foi legal Prometeu a mamadeira e me trouxe uma chupeta Isso não é legal Prometeu a mamadeira e me trouxe uma chupeta Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Fim de semana safado que eu passei na tua treta Prometeu mamadeira e fez vergonha a noite inteira Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Na frente da sua tropa tu gostar de se mostrar Mas essa causada a Ana Cléo vai espalhar Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Chegou na minha casa com essa amarrada e bravo Sai pra lá garoto com esse teu leitinho colhado Vou passar visão, hein? Vê se vê legal Vou caçar um novinho que porta lente integral Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Isso não foi legal Prometeu mamadeira e me trouxe uma chupeta Isso não é legal Prometeu mamadeira e me trouxe uma chupeta Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? 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 Obrigado.